Olá, queridos amigos! O capítulo 36 desenvolve o Salmo de Davi para o músico principal no qual o rei é apresentado como servo de Deus. O texto descreve um paralelismo entre as obras, a anuquidade dos ímpios, juntamente com a grande misericórdia de Deus com toda a sua criação. O texto apresenta os pontos em que essas duas ideias se correlacionam. O Salmo começa mencionando os pensamentos e ações do ímpio. Não há temor de Deus. Sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Ele planeja maldades. Dessa forma, sua vida persevera na maldade. A misericórdia divina é o ponto principal deste Salmo, acima de toda a sua criação. Dessa forma, os últimos três versos apresentam o pedido do salmista para ser guardado do mal. Todos aqueles que conhecem a Deus podem acessar seu favor e misericórdia, mas não cair como aqueles que praticam a iniquidade, pois serão derrubados e não poderão se levantar. Além disso, amigos, o salmista entrelaça a misericórdia divina com os pensamentos do pecador. A misericórdia divina transcende as barreiras que diferenciam um ser do outro. O Senhor é Deus. Seus julgamentos são como o grande oceano. Seu favor alcança o céu, seja para o escritor ou para aquele que comete iniquidade. No final, o malfeitor fixa seu destino em sua perdição e, como não aceita seu pecado, será derrubado e não conseguirá se levantar. No entanto, o salmista mostra que o Senhor estende sua bondade a aqueles que o conhecem. Deus pode agir para com todos, mas somente aqueles que acreditam nele podem desfrutar da alegria de estar em sua presença. Os filhos do homem se refugiam à sombra das asas do Pai Celestial. Ou seja, você, eu, nós todos podemos encontrar lugar carinhoso perto do Pai Celestial. Ótimo dia para você e sua família. Ótimo dia para você e sua família.